Música Já estamos de volta, programa Isto é Igreja E agora vamos falar um pouquinho de cultura, de poesia, de música E quem está conosco hoje é Celdo Braga Ele que é o poeta, ele que é compositor, que é músico É um poeta realmente da terra amazonense que preserva a cultura Que preserva esse encanto da magia da Amazônia E nós estamos com esse cenário bonito aqui em Borba, interior do Amazonas A cidade que é conhecida pela grandiosa festa Santo Antônio Mas também pela cultura E vamos começar este bate-papo com o Celdo Exatamente perguntando, Celdo, qual é a origem de tudo isso? Como que você se inspirou, na verdade, de onde vem a música Especialmente a poesia na tua vida? A origem de tudo foi a sensação de perda daquilo que nós temos aqui Quando eu saí do Amazonas, que fui para o Rio Grande do Sul Lá eu percebi que eu era dono de uma riqueza imensa e que não fazia conta disso Vendo o gaúcho cultivando suas tradições Lá, em Porto Alegre, despertou em mim Isso há 32 anos Despertou em mim essa vontade imensa de cantar a minha terra E você como professor? Professor, fui fazer o curso de letras na PUC Para complementar a minha formação como professor E quando de volta, então, eu já estava animado a formar um grupo Foi quando formei em 82 o Raízes Caboclas E a partir de então, dediquei a minha vida Tanto na poesia como na música A cantar a minha terra Cantar o Amazonas, a Amazônia Agora, Celdo, essa teimosia, digamos assim, de manter essa tradição, de levar a cultura Pois é, eu acredito que essa cultura A expressão de Amazônia que é tão decantada em todo o planeta Fugir disso é um desperdício Por mais que a gente ainda efetivamente não tenha na nossa terra um retorno No caso financeiro, de um reconhecimento como se tem em outros lugares Vale a pena a gente, pelo menos, ser pioneiro disso Abrir trilhas para outras pessoas Hoje, eu vejo com muita alegria Já quase com a sensação de missão cumprida Os corais, onde tem uma escola de flauta Estão tocando lá, cantos da floresta Todos os corais do Amazonas cantando Amazonas Moreno Música da minha autoria Parceria com algumas pessoas do Raízes No caso, Osmaro, Cafuringa Então, isso me dá uma sensação de alegria muito grande Porque o que compensa a gente, muitas vezes, não é só o dinheiro Mas aquilo de ver que nós deixamos uma obra A nossa passagem por aqui não foi em vão E eu tenho certeza que na história musical do Amazonas Meu nome já está inscrito de uma forma interessante Bom, nós estamos em Borba E aqui vemos, por exemplo, uma orquestra de violão Uma orquestra sinfônica Qual a sua expectativa para tudo isso, Celda? Olha, em primeiro lugar, eu visitei Borba em tempos idos E vi, assim, em primeira instância Que estava construindo um centro cultural Depois tive notícia que esse centro cultural Não foi sequer inaugurado Depois, já com o Bahia assumindo aqui a prefeitura Eu visitei o centro e vi o centro completamente depredado Um espaço à beira do rio, maravilhoso Um espaço tão importante E uma terra que tem uma história marcante dentro da história do Amazonas Que é uma das mais antigas do Amazonas Com um passado belíssimo Com uma tradição cultural que remonta à cultura religiosa De uma forma expressiva dentro do nosso estado Um lugar que tem ainda os gambás Que tem uma tradição que não cedeu ainda a força do progresso Que chega de uma forma cruel Aí eu sonhei ver esse centro cultural restabelecido E insisti, então, como prefeito Que se criasse aqui uma secretaria Uma secretaria de cultura Porque hoje os prefeitos não apostam muito em cultura Essa que é a verdade E aí o Bahia prontamente acolheu a ideia E pedi que ele fizesse isso Uma justa homenagem a uma pessoa Que esteve comigo no Raízes Cabocras Que é um emblema para Borba Que tocou muitos anos no Carrapicho Que divulgou muito o nome do Amazonas Através de Borba, por onde passou Que é o nosso Otávio Que adotou, na verdade, o nome de Borba Adotou o nome de Borba E, para a minha alegria, hoje o centro cultural É centro cultural Otávio de Borba Uma justa homenagem a essa figura daqui Que assumiu a secretaria E já começa a desenvolver, que não é fácil Um trabalho cultural voltado para a música Voltado para reforçar a cultura do Gambá Já estamos com um projeto já de fazer Inclusive uma ponte para que o Gambá Alcance outros patamares Receba oficinas de enriquecimento rítmico E tem proposta de levar, inclusive, esse grupo para a Europa E aí, a partir de cada ação dessa A gente vai vendo Borba dando conta do recado cultural Mostrando para todos que é possível fazer com a prata da casa Aquilo que acontece em outros lugares Bom, o Poeta e o Passarinho é o atual trabalho Como foi essa inspiração também para fazer esse novo trabalho? Poeta e o Passarinho é um projeto ousado Porque eu estou juntando a poesia da imagem Feita por uma pessoa que tem esse olhar poético através da imagem A poesia da palavra e a poesia musical Com traços culturais Por exemplo, o nosso palco O palco que eu escolhi é a beira do barranco É a beira do rio É o Igarapé poluído É a nascente do Igarapé São situações extremamente importantes Que marcam efetivamente aquilo que é o foco do meu trabalho Um cuidado com a questão ambiental Cuidado com a vida Enfim, uma peça que enche os olhos Por essa beleza que é difícil ser capturada A não ser marcando presença nela mesma Muito obrigado, Celdo Obrigado pela sua participação conosco no programa Esta Igreja Obrigado por contribuir tanto para essa cultura amazonense E por ser teimoso realmente e manter tudo isso Eu vou pedir para nós encerrarmos esse bate-papo Encerrar o programa, inclusive Que você recite aquele Nós temos um tempo de Natal ainda Então que você recite exatamente aquela mensagem Aquela poesia natalina Que você fez tão bonita E que mostra-se Jesus Ribeirinho Essa criança que nasce no nosso meio E depois encerrar-se para a gente Fazendo o que mais você gosta de fazer Que é imitar os passarinhos Ah, legal Eu prefiro Eu tenho alguns textos Como Canoa de Luz Que é um texto que inclusive Foi muito divulgado Mas eu gosto muito para celebrar a memória De um poeta amigo meu Que já cruzou o rio Alcides Verck Que tem um belíssimo texto que eu musiquei Chamado Natal Amazônico Que diz assim No reino das Amazonas A Natal todos os dias Que vem rolando dos Andes Nas águas brancas e frias Nas copas das piranheiras Nos frutos dos araçais Nos ninhos dos japiins Nos gestos dos animais A Natal todos os dias Nas orquídeas Nos tajais O pescador na canoa Os curumis no terreiro Acabou aquela vida boa A sombra de um cacaueiro E quando chega dezembro O Natal do bom Jesus Parece que o céu se enfeita E pinta o verde de luz Mas nesse momento em verdade O que mais me toca aqui É ver um Jesus dormindo Na rede de um tapiri É ver um Jesus dormindo Na rede de um tapiri O que mais me toca aqui A seguir tem a mensagem Do padre José Eduardo Nós voltamos já O que mais me toca aqui O que mais me toca aqui Legenda Adriana Zanotto